Sem Censura Sem Censura arroba tvbrasil.org Eu vou falar um pouquinho agora do Playmobil. Até que a pôr no último bloco a gente vai reforçar o teatro, que a gente nem falou qual é. Qual é mesmo? Teatro Rival. Playmobil. Playmobil é tudo. Eu estava falando com ele que meu maior presente de Natal que eu tive foi um circo Playmobil. Isso nunca saiu da minha cabeça. Garota propaganda da exposição. Eu adoro as coincidências desse programa, porque ela não tinha nada a ver com essa pauta de Playmobil. A gente chegou aqui para falar de Carmen Miranda e o melhor presente de Natal da vida dela é Playmobil. Isso só esse programa tem. Porque acontece por si mesmo. Se a produção procurar, não acha. Você pode ter um telefone. Quem gosta de Playmobil, a gente não encontra. Vai procurar. Aí achamos. Aqui e agora. Tá certo. César Correda. Isso. César, você é um apaixonado por Playmobil? É isso? Um apaixonado por Playmobil, com certeza. Você veio quando era criança e ganhava e colecionava, assim, ou começou depois de adulto? Não, não. A coisa vem de criança mesmo. O acervo que eu tenho é antigo. É o seu mesmo. Mesmo, de verdade. É brinquedo. Virou acervo depois que a gente começa a ganhar algumas rugas. Foram muitos Natais Playmobil. Muitos Natais, muitos aniversários, com certeza. O que aconteceu é que, digamos, o Playmobil quando apareceu em 76, aqui no mercado brasileiro... Foi em 76. Em 76. Me apaixonei de primeira, porque eu sempre gostei de brinquedos pequenos, miniaturas e montagem de cenários e tudo mais. E sempre fui muito impregnado por Hollywood, digamos assim, com cinema, musical, western. Então, quando apareceu uma linha Velho Oeste chegando de Playmobil, eu falei, opa, essa é a minha praia, estou dentro. E aí comecei a curtir. Exatamente. Apareceu pequenininho e coisa e tal. Aí as caixas foram se acumulando aos pouquinhos. Nada assim muito proeminente também, porque aquela coisa dos pais, não, mas muito brinquedo, chega, está bom e tal. Esse aqui já está bom. Não, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí a gente foi brincando. E o Playmobil ainda está no mercado? O Playmobil brasileiro ou no geral? É brasileiro, já que a gente... É, no mercado brasileiro, o que aconteceu? Nós tivemos aí duas grandes fábricas brasileiras, dois ícones do mercado de brinquedos brasileiros, que foi a Troll, que trouxe o Playmobil em 76, que é o Playmobil, um brinquedo alemão da Geobra, que foi lançado em 74. Em 76, o nosso querido Dilson Funaro foi lá, percebeu a oportunidade de produto que era... Ah, dele é Troll. Exatamente. E aí trouxe e produziu isso de 76 até quando ele faleceu ali, 89, 90, a Troll encerrou as atividades e ficou tudo parado. Aí a estrela assumiu o licenciamento e aí deu continuidade até final da década de 90, mais ou menos. E aí nós ficamos 10 anos sem Playmobil oficialmente no Brasil. O Brasil não estava fora do Brasil? Olha, eu retomei o Playmobil como coleção no final de 2006 para cá. E ele voltou para o Brasil? Ele não voltou para o Brasil nesse período, ele voltou em 2008, ano passado, como importação. Uma empresa de São Paulo já estava em negociações com a Geobra e conseguiu fechar um processo de importação. Então, hoje em dia, o que a gente tem, em termos de mercado brasileiro, é a importação de quatro fábricas da Geobra. Alemanha, Espanha, República de Malta e República Tcheca. Mas você está expondo o Playmobil que você ganhou. Não, que isso. Aí eu não encheria. A casa dele seria uma. Seria só a casa. Eu pensei que ele era totalmente fascinado e ia acumulando aquilo. Não, veja bem, o que aconteceu foi o seguinte. Gente, surgiu uma oportunidade esse ano, que justamente agora, nesse ano de 2009, nós estamos completando os 35 anos do brinquedo, de 1974 para cá. E como eu estou aí, nesse segundo semestre, digamos, movimentando o mercado de colecionadores e fãs para trazer o resgate dessa memória nacional nossa, eu falei, poxa, essa data não pode ser passada em branco. Temos que fazer alguma coisa. Então, eu resolvi juntar meia dúzia de aficionados, enlouquecidos como eu, para comemorarmos essa data de alguma maneira. Eu falei, bom, nem que seja juntar meia dúzia de colecionadores, a gente colocar as coleções... Você é um colecionador de promovido. Eu sou um colecionador. Então, a sua coleção de promovido está lá. Vai estar lá, vai estar lá, com certeza. A sua mulher também é colecionada? Ela foi impregnada. Coleciona prática mesmo. Livre, espontânea, pressão, né? Pô, livre, espontânea, pressão. Exatamente, vai por osmose plástica. Ela estava fazendo o curso... Ela devia implicar antes, né, um pouco. Não, não. Na realidade, a coleção em si ficou, digamos, adormecida, guardadinha na casa dos pais durante esses 25 anos, praticamente. E aí, em 2007, ela estava fazendo um curso de fotografia e, no final desse curso, tinha que apresentar um projeto de fotografia. Ela comentou comigo, por que a gente não fotografa a sua coleção de Playmobil? Eu falei, que coisinha, mas fora de questão, né? Tem certeza? Ela, não, poxa vida, você gosta tanto, não mexe nesse material há tanto tempo e coisa e tal. Eu falei, você tem certeza que você quer acordar esse monstro adormecido dentro de mim? Ela, não, vamos lá e coisa e tal, incentivou. Aí, quando nós fomos na casa dos meus pais, comecei a puxar tudo de dentro dos armários, que eu abri as caixas, aquele cheirinho antigo veio. Eu falei, opa, está realmente acordando alguma coisa. E eu vi que eu já tinha um acervo ali que dava para brincar de fazer uma rua do Velho Oeste. Então, a gente montou um diorama de dois metros por um na mesa de casa e passamos uns dois meses fazendo só o projeto mesmo, né? E colocando material. Depois, ela fez todo o projeto fotográfico em cima disso, com luz natural. Apresentou no curso, o pessoal gostou muito e aquilo ali ficou uma cachaça. Ninguém queria depois desmontar aquilo dentro de casa. E são essas fotos que nós temos, você acha? Provavelmente, algumas fotos são de Playmobil. Que a gente tem o que ter com fotos de exposição. Vamos ver se é isso? Deixa eu ver o que veio. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto